Pode? Aí sim, a colombiana vai. E aí galera, mais um vídeo no canal. Fiquei vivendo a XJ. Oi? Como já foi? Vamos andar na CBE. Vamos aí. Tá. Aí galera, a XJ Estamos andando na CBR 600 Eu acho que 600F Ou 150 Eu vou pegar o nome direito Vai estar aí na descrição Caramba, tá berrando, hein Tá no direitão Berrando muito Primeira vez que ando nessa moto Ô, Kevin Eu vou comprar uma dessa É uma CBR 600F Isso aí galera A moto muito confortável Achei legal a posição dela Show Gostei, viu Não, muito boa Gostei, gostei dela Legal E é boa essa posição Não é tão assim É, não fica tão É Tá da hora o barulho dela A gente já tem uma boa Legal, né É, não fica É, não fica É, não fica É, não fica Caramba, o ronco dela é muito louco Sério, gostei, a posição dela é muito boa Moto confortável, gostei A Giovana tá aqui na minha garupa Dá um oi A namorada do Kelvin Sai, galera Dia de deck Caramba, isso tá muito da hora a ponteira Desce aí Caramba, estacionamento certinho, hein Tá piscando? Então tá, isso aí, galera Rolê na CBR 600 Moto muito top, gostei, viu A posição dela, muito boa Nossa, o ronco dela tá incrível Deixou Tá da hora Ah, tinha que ser, né, ponteira da Power, muito top É, isso aí, galera Moto muito bonita, é nóis, tamo junto